E pensar que o paraíso fica lá em Paris Mas eu me sinto dentro dele, quando estou junto a ti É amor Só em teus braços encontrei felicidade Seguir teus passos, carinho, respeito e sinceridade É amor Você me faz tão bem, tento sempre retribuir Amores do passado, todos eles eu esqueci Se for um sonho, não quero acordar Parece covagem Mas só você me faz sonhar Te pego no meu colo e levo até o céu Teu beijo é tão doce, tem dois fios de mel Preciso dizer Só você, só você Te pego no meu colo e levo até o céu Teu beijo é tão doce, tem gostinho de mel Preciso dizer Só você E pensar que o paraíso fica lá em Paris Mas eu me sinto dentro dele, quando estou junto a ti É amor Só em teus braços encontrei felicidade Felicidade Seguir teus passos, carinho, respeito e sinceridade É amor Você me faz tão bem, tento sempre retribuir Amores do passado, todos eles eu esqueci Se for um sonho, não quero acordar Parece covagem Mas só você me faz sonhar Te pego no meu colo e levo até o céu Teu beijo é tão doce, tem gostinho de mel Preciso dizer Só você Só você Te pego no meu colo e levo até o céu Teu beijo é tão doce, tem gostinho de mel Preciso dizer Só você Só você Te pego no meu colo e levo até o céu Teu beijo é tão doce, tem gostinho de mel Preciso dizer Só você Só você Te pego no meu colo e levo até o céu Teu beijo é tão doce, tem gostinho de mel Preciso dizer Só você E pensar que o paraíso É É